A prova, os 50 metros costas e o Petiz quer nos dirigir a área de balançamento. Vamos, Caio! 400 metros do grupo masculino, Petiz 2. Segunda e última série liberada em parte geral. É 210, Caio! Bora! 210! Parabéns! 210. 121. 121. 221. 221. 121. 121. 321. 321. 321. 121. 121. 121. 221. 121. Ele desliza, né, cara? Ele parece que furtua na área, né? É 100 agora, né? Ele vai soltar do grupo. Vai desacoplar do grupo. Prova que não tem cara que puxa, é difícil, né? E aí, caiu! Vamos! Aí, caiu! Aí, caiu! Aí, caiu! Aí, caiu! Aí, caiu! Vamos! Vamos! Aí, caiu! Aí, caiu! Vamos! 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 Amém.